Música Ali o pessoal está com uma roupinha própria Se eles dessem para a gente seria ótimo Seria perfeito Música Chegamos no ecopark Porto da Ilha Música Música Gente, olha a cor Que lindo Gente, muito lindo Música 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 minha lixinha. Tem que ter uma coisa em mim uns dias. Aí a água tá bem gelada. O pessoal já tá lá na... O pessoal já tá lá na... Na piscininha. E eu vim pegar a câmera pra filmar essa belezura. Olha isso, gente. Que lindo. Olha a cor dessa água, gente. Que coisa maravilhosa. O rapaz disse que por conta do calcário o cabelo fica bem ruim. Mas enfim, né? Eu não trouxe nada. Eu trouxe pente, eu não trouxe creme. Não trouxe nada. Estou toda natural aqui. Aí, já tem que entrar na água, gente. Não, vamos tirar zero em um. Vamos tirar... Que aí? Tem isso não. Vamos tirar campo. Campo bola, não é isso? Não, gente. Ó, agora a gente vai jogar... Não, vamos jogar voe, né? Qual é o time? Ah, tem que falar. É altinho. Eu ia falar. Não sei jogar altinho, não. Foi a dupla. Tô vendo você jogar. Faz buscar vocês dois e nós dois. Pronto. Então tá. E põe a gente troca. Você quer campo bola? Eu quero campo. Ah, é. Que campo você quer? Impla. Pá. Você quer qual campo? Lá. Então vai. Você aqui tá mesmo uma buracada. Vamos ver quem vai ganhar. Eu sei. Tá? Eu não consegui ele aí. Eu não consegui. Eu não consegui não. Eu não consegui. 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 Eu não posso dar dois pontos. Não, não pode. Não pode dar dois pontos, não. É. Ela é nossa amiga. É. Eu vou acirar para você. Eu tenho que reforçar com a amiga. Vai. Eu falei que eu sou ruim. De quem me fez? Vai. Vai, Dani. Ah, tá ruim. É que sim. Tá o quê? Tá o quê? Tá quanto? Tá dois a um. Tá verdade. Eu tô muito ruim desse jeito. Tá. Não, eu não consegui. Eu falei. Bom, 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 bom. Vai? Vai. Três a um. É de quanto? Dez. Dez. Três a um. É, mas eu não consegui. Vai. Ih, vai lá. Não. Foi ponto. Ótimo. Quatro. Vai. Vamos. Isso! Tchau. Tchau, tchau! Dez. Dez. Um pouquinho mais depois... Ai, gente, é muito à noite! A CIDADE NO BRASIL 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 Cadê o Paulo? A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí